A Ciclovia é do outro lado, meu irmão! É idiota mesmo! Quer morrer? Se joga debaixo do ônibus, ô babaca! A porra da ciclovia é do outro lado! Idiota! Babaca! É a porra da ciclovia, o filho da puta quer andar aqui no meio! Aí depois fica na internet, ah, tudo motorista, motoqueira, tudo filhão da puta! Ó, babaca! Ah, isso não existe! Aí fica essa faixa aí pra nada! Ah, dois idiotas! Cândida é o que? Cândida é o que? Quando é que a Prefeitura vai começar a fiscalizar os ciclistas? Pelo código de trânsito eu teria que fiscalizar Agora ali na Robércio V tem uma faixa só pra eles O cara tá no meio do corredor Não, aqui tudo bem, não tem Mas lá na Robércio V o cara tá no meio do corredor É regulamentado Pior que é, tem que ter capacete, retrovisor